E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como ter disciplina nas apostas, beleza? Antes de eu passar o conteúdo desse vídeo, quero pedir que você deixe o like, se inscreva no canal, clica no botão vermelho, inscreva-se e ative a notificação porque sempre que eu postar vídeo, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Muita gente me pergunta, Sérgio, como é que eu faço para ter disciplina nas apostas esportivas? Esse é um vídeo mais voltado ao controle emocional e como fazer para que você possa ser disciplinado. Então eu vou dar minhas dicas de como eu faço para ser um cara disciplinado dentro das apostas, dentro do YouTube, dentro do meu trabalho diariamente, beleza? Então vamos lá. Quando você entra nas apostas esportivas, é importante você definir isso aqui, ó. Qual seu objetivo? Então, qual é seu objetivo dentro das apostas esportivas? Existem várias formas de você fazer apostas esportivas. Você pode ser um apostador, você pode ser um tipster, você pode escrever para um blog, escrever artigo para um blog, você pode ser criador de conteúdo, você pode ter vontade de trabalhar um dia para um investidor. Então são inúmeras as formas com que você pode fazer as apostas esportivas. E eu sei que é difícil lá no início você conseguir enxergar o que é melhor para você, porque muita gente, por exemplo, entra numa faculdade, sei lá, uma faculdade de Direito. E na faculdade de Direito você tem várias áreas que você pode atuar. Você pode atuar na área econômica, na área digital, na área tributária, na área fiscal, contratual, e aí você tem várias áreas. Então quando você entra, você sente um pouco de dificuldade de discernir ali o que é que é melhor para você, o que é que não é. Dentro das apostas seria o quê? Se você segue pela linha Panther, se você segue pela linha Trade, se você tende a fazer mais um mercado do que outro, e o que fazer lá na frente quando você ganhar consistência. Mas o primeiro de tudo, sem dúvidas, é ganhar consistência, ser lucrativo e ter as apostas como renda extra. Então você precisa criar, para que você possa alcançar esses objetivos, você precisa fazer isso aqui. definir metas, beleza? Definir metas. Com as metas, você vai chegar com mais facilidade dentro dos objetivos. E quando eu falo metas, eu não estou falando de fazer 10% ao dia, 5% ao dia, de fazer 3 apostas ao dia. Não é isso. É simplesmente você estar mais próximo, cada vez mais, dos seus objetivos, beleza? Que são os que eu falei acima, que podem ser aqueles que eu comentei acima. Então, voltando ao exemplo lá do curso de Direito, você quando entra no curso de Direito, você acaba tendo que passar do básico até chegar ao avançado. Você não sai, você não tem como quebrar essas barreiras de já chegar cursando as matérias avançadas. Você tem que passar pelas matérias básicas, as intermediárias e as avançadas. Então, nas apostas esportivas, também tem isso. Você precisa saber o básico das apostas, sobre os termos técnicos das apostas, os mercados, as casas de apostas, formas de trabalhar. E aí, com isso, você vai chegando às fases mais avançadas, que é o controle emocional, uma precificação, encontrar odds justas, como superar uma bad run. Então, tudo isso vem mais na questão avançada da coisa. E você precisa criar metas para que você possa chegar lá e não se atrapalhar. Porque se você já quer chegar no avançado e ainda não passa pelo iniciante, você vai se prejudicar. Então, crie as suas metas para que você possa focar onde você tem mais dificuldades e aí para que você possa estar sempre subindo de nível e chegar no seu objetivo. Beleza? A terceira dica que eu dou para você que quer ser disciplinado, como chegar a ter disciplina nas apostas, é isso aqui. Criar hábitos. E como é que você pode criar hábitos dentro das apostas esportivas? Eu leio um livro, um tempo que foi O Poder do Hábito, e nele fala que se você faz uma coisa 28 dias, seguidamente, todos os dias, por 28 dias, você acaba criando aquela coisa, acaba se tornando um hábito para você. Então, se você tem o desejo de estudar uma hora por dia nas apostas esportivas, ou se você tem o desejo de ser consistente e aprender muito sobre as apostas esportivas, Então, você define ali, por exemplo, uma hora por dia de estudo. Então, quando você faz isso por um dia, você já bateu sua meta diária, o seu objetivo agora é fazer isso por dois dias, por três dias, por cinco dias, por uma semana, por quinze dias, por um mês. Então, quando você consegue fazer isso durante todos os dias, até bater um mês, isso acaba se tornando um hábito para você. E, nas apostas, fazendo as apostas não é diferente. Então, você precisa anotar aquilo que você deve fazer dentro das apostas, aquilo que é certo, seu método de apostas, você deixa anotado, deixa do seu lado. Sempre que você for fugir do seu método, você olha ali do lado, e isso acaba facilitando muito para que você não fuja do seu método e vai colocando métodos diárias, semanais, mensais, para que você possa fazer aquilo sem fugir do que é certo. Então, sempre que você for fugir, você está com o método ali do lado e aí você acaba pensando duas vezes ao fazer uma coisa errada e também fazendo isso diariamente, um dia após o outro, quando chegar o mês. Isso acaba se tornando um hábito para você, beleza? Então, é basicamente isso para que você possa ganhar consistência nas apostas e ter disciplina, beleza? Definir objetivo, criar metas para alcançar esse objetivo e essas metas precisam ser transformadas em hábitos. E, a partir disso, você ganha essa coisinha que a gente chama de disciplina, beleza? Então, foi isso. Esse vídeo de hoje foi falar sobre disciplina. Se você gostou do conteúdo, deixe o like, se inscreve no canal. Espero que você comente suas experiências aqui embaixo também. Se você sente muita dificuldade de ter disciplina, comenta aí quais são as suas dificuldades. Se você já conseguiu superar isso, comenta aí também. E lembre-se de compartilhar esse vídeo com seu amigo que tem dificuldade de ter disciplina nas apostas esportivas, beleza? Tamo junto e te vejo no próximo vídeo.